Chama Rubi Dourado, suporte do amor. Sim, a gente vai falar de amor, nós vamos falar de suportar as pessoas e suportar em todos os sentidos. Não é só você suportar de aguentar alguém por amor e ficar ali, né, aguentando aquela pessoa porque ela tá na tua vida e você tem que amar. Tá? Mas também no sentido de você dar suporte a alguém que você ama. E pra você fazer isso, você tem que se liberar um pouquinho das doenças do ego, né? Você tem que se soltar um pouquinho do desejo de controlar, de ter a última palavra, de querer que as coisas saiam do seu jeito e você dar suporte pro outro naquilo que você pode dar suporte. Às vezes é ajudar mesmo. Às vezes é se desprender daquilo que você tem que fazer pra você, pra você fazer pelo outro. E aí a gente entra, pode entrar, né, no sentimento de sacrifício, de doação, mas doação com sacrifício. E nem toda doação, ela precisa ser vista com o sofrimento. Às vezes a gente faz as coisas por amor. E quando a gente faz as coisas por amor, realmente por amor, sem esperar muito em troca, porque o amor humano é sempre muito condicional, né? A gente sempre espera alguma coisa em troca, mas quando a gente consegue dar um up nisso e não esperar as coisas exatamente em troca, aí nós estamos amando de uma forma mais profunda. Aí nós estamos realmente amando na energia da chama rubi. E esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de amor, de suportar as pessoas, de dar amor pras pessoas, de amar sem esperar em troca, e de amor correspondido também, né? Porque se a gente tá semeando o amor, o objetivo é que esse amor volte pra nós. Então se você, agora nesse momento, tá assistindo, compartilhe, porque é legal compartilhar no começo. Quando você compartilha esse vídeo no começo, logo quando você tá chegando, a chance é de que um amigo, alguém que você conhece, que você sabe que tá nessa sintonia, tá aí assistindo, ele também pode pegar a carona aqui com você na cauda do cometa, né? E a gente assistir junto, e falar junto, e a pessoa tá participando, e você tá fazendo o seu papel, semeando um pouco de energia nesse mundo, que tá tão carente de sentimentos verdadeiros de amor. Então compartilhe, você sabe que tá aí, né? Nesse botãozinho na timeline, onde você põe o curtir, que tem aquele coração, tem do lado esquerdo uma figurinha de uma pessoinha. Ali você clica, e você vai chamando as pessoas pra assistir com você. Então faça isso, que você tá fazendo comigo a sua parte. Que é legal, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E eu queria dizer pra vocês que esses vídeos, nós estamos, como eu já falei várias vezes, mas pode ser que você esteja chegando de primeira vez. Se você tá chegando de primeira vez, coloca aí, sou da primeira vez. Eu sou de tal lugar, estou chegando pela primeira vez. Porque aí você vai pegando carona nas coisas que a gente fala. Porque já existe uma certa condução aqui, né? Ainda que os vídeos sejam individuais, existe uma condução. Então pra você fazer parte desse nosso mundo, do mundo da fraternidade branca, dos ensinamentos dos mestres, que é o que eu tô trazendo aqui, você vai acessar uma página com as meditações. Esse é um trabalho gratuito, as meditações são gratuitas. Vou pedir pro Guilherme, que deve tá aí trabalhando comigo online, pra ele postar na linha aqui dos comentários, o link da página das meditações. E assim você pode acessar, compartilhar com os amigos, mandar por WhatsApp, porque aí as pessoas vão recebendo, vão entrando nessa sintonia. E aí quando elas assistem esse vídeo aqui, elas vão poder aproveitar mais, né? Porque o objetivo é aproveitar mais. E aí quero dizer pra vocês que de segunda, quarta e sexta, é nesse horário, 8h30 da manhã. Terça e quinta, 8h30 da noite. Sábado, às 10h da manhã. E domingo, às 8h30 da noite. Então, venha participar, venha fazer parte dessa comunidade online que a gente tá criando, que nós criamos, né? Essa comunidade que é um grupo de pessoas que tá se trabalhando junto. O objetivo é se trabalhar junto. É eu compartilhar com vocês, oferecer o meu conhecimento sobre tantos assuntos, né? E vocês receberem. Então, agora eu vou dar uma olhadinha aqui, o que o pessoal tá falando de manhã. A Vani Cardoso Pérez, abri com ela muitos corações e muitos sinais de gratidão, de oração. Então, estamos aqui. Bom dia com gratidão. Estou chegando pela primeira vez, Natasha Gomes Vilardo. Então, Natasha, acabei de falar com você, amada. Acesse a página das meditações pra você começar a fazer parte desse grupo. Seja bem-vinda. E hoje o tema é amor. Hoje o tema é suporte ao amor. E o pessoal tá meio desanimado, não tá com os corações aqui? Cadê os corações, povo? Bom dia pra vocês. A Clara Margarida Sintra Guimarães diz assim. Assim que nossos irmãozinhos estiverem preparados a conhecer a si mesmos, gostaria que também falasse sobre o livro Filhos de Órion, pois a imensa maioria não conhece nossas origens. Clara, é verdade. Esse meu livro, Filhos de Órion, é um livro mega especial. Esse é mesmo. Então, ele veio de um processo interior muito profundo que eu vivi há quase 20 anos atrás. Quando eu larguei a minha vida de trabalho, né? Eu era uma... Relações públicas, assim. Eu trabalhava com eventos, eu fazia vendas, né? Então, você veja que a minha profissão era uma profissão, assim, pra mim, né? Completamente sem luz. Era uma coisa que eu fazia porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu era bem jovem e eu tinha que trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar e às vezes a gente tem que se sujeitar a fazer coisas que a gente não curte totalmente. Como eu não sabia o que eu tinha que fazer da vida... A minha história é longa, né, gente? Tem tanta história pra eu contar pra vocês e eu tô sempre contando história, tá? Então, quem tá chegando aqui a primeira vez, eu falo de uma espiritualidade vivida na prática. Coisas que eu vivi, coisas que eu tô vivendo e coisas que eu vejo diariamente com as pessoas que fazem terapia comigo, que já fizeram, que participaram dos meus grupos, dos meus cursos. Então, eu ilustro essa conexão espiritual com os mestres da Fraternidade Branca através das minhas histórias. Então, vai ter sempre história aqui, vai ter sempre comentário que vocês vão falar Puxa, olha essa pessoa fez isso, né? Conheceu aquilo e eu tô sempre compartilhando, tá? Então, no meu trabalho tem os cursos, tem um curso com a Fraternidade Branca pra vocês conhecerem quem são os mentores, quem são esses seres de luz que estão cuidando desse trabalho. Porque eu gosto de contar um pouquinho, sempre fazer um breve resumo, que essa minha presença online, ela tá seguindo não os caras do marketing, que hoje eu tenho um pessoal que tá trabalhando comigo, fazendo as páginas, arrumando os cursos, né? Então, existe um trabalho profissional atrás, mas eu tô seguindo uma orientação espiritual. Os mestres, esses mestres, os filhos do livro Os Filhos de Órion, que eu conto muito dessa história, tá? E a Fraternidade Branca, que são os mestres ascensionados. Eles, assim, me colocaram nesta presença online, pra fazer os vídeos, pra chegar até vocês, que esse nosso mundo tá em profunda movimentação, muita transformação, né? E essa transformação, ela está acontecendo, é fato, né? E com essa transformação acontecendo, nós viemos, estamos migrando para o mundo online. E aí, eles começaram a falar que eles tinham que se apresentar pras pessoas. Então, eles estão se apresentando pra vocês, através do mini curso da Fraternidade Branca, onde eu falo dos mestres ascensionados, quem eles são, qual é a energia deles, como que eles se comunicam conosco. Eles são mentores, são entidades espirituais muito elevadas, mas eles têm uma comunicação com o ser humano, né? Eles têm um contato com a gente, a vibração deles chega até nós. Então, se você quer saber um pouco mais, eu vou pedir pro Guilherme postar na timeline a conexão do curso da Fraternidade Branca, que é um mini curso, tem o valor de um bom livro, tem o valor de uma pizza em São Paulo. Então, a gente fez um valor subsidiado, quer dizer, nós fizemos uma coisa muito legal, mas fizemos com preço acessível, que era a ordem espiritual, né? Que a gente ficasse, que a gente mostrasse quem são os mestres, qual a energia deles. Pra vocês que estão aí, vocês também saberem, né? Vocês precisam saber quem eles são. Então, respondendo aqui a moça que me pediu pra falar sobre os mestres, né? Pra falar sobre os filhos de Órion e a nossa origem cósmica, eu tenho que dizer pra vocês que a nossa origem, a nossa profunda origem, é uma origem de amor. Todos nós somos filhos da presença eu sou. A presença eu sou é o eu crístico, é a energia divina, é Deus dentro da gente, né? Então, o profundo de todos nós é essa força de luz, todos nós viemos da luz. Agora, como a gente vai viver aqui na Terra? Que tipo de situação que a gente vai enfrentar? Questões kármicas, questões de família, questões afetivas, né? Porque às vezes a gente vive, quando fala de amor, sempre rola o pensamento, Puxa, mas por que eu não sou amado? Por que eu estou vivendo uma situação tão de infortúnio no sentido de amor? Tão precária, tão sem sentimento. Por que eu amo as pessoas erradas? Por que eu atraio pessoas pro meu convívio e pro meu sentimento de amor? Que de repente já estão casadas, né? Eu não quero ser a outra, eu não quero viver uma história dupla, Eu não quero estar vivendo uma coisa que não honre o meu amor. E, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas estão nessa situação. Muitas pessoas se entristecem profundamente por estar nessa situação. E muitas pessoas acabam indo buscar um pouco da vida espiritual por causa desse desencanto. Então, quando você se desencanta, você vem pro espiritual. Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo assim, que o caminho espiritual, ele vem na vida das pessoas por conta da desilusão, né? Então, quando está tudo certo, você não precisa de Deus, você não precisa de nada. Quando as coisas começam a ficar erradas, tristes e você vai ficando infeliz, aí você precisa muito de Deus, né? Então, a gente fica, às vezes, as pessoas ficam pegando o bonde andando, né? O bonde de Deus já andou e a pessoa está lá correndo atrás, né? Porque ela quer Deus e ela quer o amor, que eu acho até natural, né? Ela quer o resultado. Ela quer logo, assim, então eu vou me entregar pra Deus e tudo na minha vida vai dar certo. Então, a pessoa tem uma pressa, uma pressa muito grande de se entregar pra Deus e de que o resultado venha, né? Então, ela quer que dê tudo certo. Eu já fiz a minha parte, já eu amo a Deus, eu tô perto de Deus, tudo vai dar certo. Então, vamos com calma nesse pensamento, porque a nossa energia, nós somos seres de energia. Então, a nossa vibração, mesmo que você queira Deus, você tem que trabalhar as suas causas, trabalhar seus sentimentos, você tem que trabalhar a sua energia. Você é uma parte de Deus que se desprendeu do divino e que tá aqui pra viver as suas experiências no mundo material. Então, você nunca esteve afastado de Deus. A sua consciência se afasta de Deus. E, às vezes, a gente quer coisas na nossa vida que, por inconsciência, a gente não entende que não faz parte da nossa vida. E aí, a gente briga com Deus. Pode ser que você não brigue de xingar Deus, né? Nem faça isso, porque não é bom. Mas, né? Pode ser que você esteja afastado dessa consciência e meio burrinho pra fazer suas escolhas. Isso acontece, né, gente? Isso acontece. Às vezes, a gente tá querendo coisas que não fazem parte do nosso script, que não estão na nossa vida. E aí, a gente se perde disso, a gente se perde da energia. E aí, pensando nessa elevação da consciência, que é a minha função de estar aqui ensinando coisas pra vocês, nós preparamos sete meditações. Essas sete meditações são meditações visualizações, tá? Que é pra você fazer deitado, é pra você fazer relaxado na sua casa, né? E elas estão disponíveis, elas são gratuitas. Pra isso, você vai colocar teu nome e-mail e vai receber um e-mail meu. E nesse meu e-mail, você vai simplesmente autorizar que você acesse a meditação. É muito simples, tá? E não tem custo. Isso foi feito com o objetivo de divulgar a frequência, a energia dos mestres. E pra que a gente possa meditar junto e participar junto desses encontros online que eu tô fazendo aqui. E aí, também você vai receber a minha newsletter. Minha newsletter, ela não é uma newsletter de venda o tempo todo, tá? Até porque eu não tenho tanto assim o que vender pra vocês. Então, ela é informativa. Tem sempre um vídeo que eu vou estar contando uma história, mostrando o lugar que eu fui, trazendo um pensamento, que não é um vídeo como esse. Esse aqui é uma... há uma interação, né? Eu vou conversar com vocês que estão na timeline. Vou responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma coisa pra me perguntar sobre amor, você pode escrever aí na timeline, que se der tempo, eu vou responder algumas perguntas. Vou me comprometer a estar presente aqui com vocês. Porque isso aqui é um bate-papo. Um vídeo profundo, um vídeo em que eu vou falar coisas, sempre vai acontecer nos cursos. E as pessoas que vão se envolver nos cursos são aquelas que quiserem. E pra isso, eu vou pedir pro Guilherme, de novo, postar aí na timeline o link pra você ver o mini curso com a Fraternidade Branca, tá? E aí, vou dar uma olhadinha aqui. Mas eu queria completar aquele pensamento lá atrás. Quando eu falei pra vocês que eu trabalhava com vendas, isso tem 20 anos, né? Mas eu trabalhava com vendas, eu conversava muito com as pessoas. E eu tinha sempre um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Mas eu não sabia ainda quem eu era. Eu não tinha essa consciência desse trabalho espiritual e dessa conexão espiritual. Dessa mediunidade que eu tinha, do tamanho que ela era. Eu não tinha noção. Eu achava que eu era igual a todo mundo e eu queria muito ser igual às pessoas. Sem a consciência de entender que cada um é um, né? Nós somos únicos. Então, se você tá aí sofrendo, triste, achando que você não é ninguém, achando que você não tem sentido na vida, que a vida é chata, ou que você tá muito infeliz porque você não tem uma beleza sua, uma coisa sua, um trabalho seu, sei lá, um lugar pra você brilhar. Amigo, não é assim, por favor. Não se diminua, tá? Não se diminua. Porque você tem uma coisa única dentro de você. Há uma luz especial que é só sua. E você tem que brilhar na sua vida, na sua história. Se a sua história, se a sua vidinha não tá boa, se a sua convivência pessoal com o irmão, com o filho, com o pai, com o marido, ou se você se sente ridiculamente sozinho, porque às vezes a gente se sente assim, invista em você. Faça cursos, se envolva com pessoas, procure grupos. Se você tá há 10 anos num grupo e aquilo já deu o que tinha que dar, amigo, abre a cabeça, pelo amor de Deus, vá ver outras coisas. Se transforme, se entregue a essa conexão, dessa luz de amor. Dê suporte a si mesmo. A gente tem que se suportar. Eu tô falando de amor e de suportar o amor aqui hoje. Então, isso significa que você tem que ser profundamente verdadeiro com você. Você tem que se suportar. Se tanto tem que suportar as coisas ruins que você carrega dentro de você, como você tem que dar suporte, energia, luz, pra que você faça caminhos diferentes. Se aquilo que você já viveu não dá mais, você tá cansado, tá de saco cheio, brigou e não quer, rompa. Tenha coragem de romper. Tenha coragem de mudar. Com a sua luz, com a sua vibração, no seu tempo, com harmonia. Não é chutando a porta, não, tá? Porque brigar e brigar com os outros não é legal. Mas a gente pode, sim, e deve fazer transformações. E isso tá na nossa mão, não tá na mão do outro. Apesar de que o outro, às vezes, é forte na nossa vida, mas somos nós, né? Nós temos que tomar posse do nosso destino. Ok? Então, vamos ver o pessoal aqui. Diana de Salvador, dizendo bom dia. Ana Lu, de Balneário Camboriú, dizendo bom dia. Ana Paula Correia, muita luz a todos. A Jane Moraes diz assim, Maria, ontem na hora da sua postagem ao vivo, que foi o vídeo ao vivo que eu fiz ontem, com os exercícios de respiração, meu pai me ligou e estava pensando nele na hora do exercício. Olha que legal, né? A gente também faz a conexão com as nossas curas. Quando a gente abre a nossa energia e a gente se permite transmutar as nossas vibrações, as pessoas e as situações que a gente carrega, as situações kármicas, elas começam a mudar também, né? Então, as pessoas começam a vir pra nós e nos dar a chance da gente fazer diferente. A Ana Beatriz Nicolai, ela fala assim, olha Catarina Vitova, estão se conversando aqui. As palavras da nossa querida EMS, que estávamos falando há minutos atrás, olha a sintonia. Isso mesmo, claro que vai ter sintonia. Eu estou aqui com vocês e vocês estão aqui comigo. Então, conversem entre vocês também, né? Às vezes eu não vou ler aqui, nessa postagem, pelo menos não dá tempo pra ler ao vivo, o que todo mundo escreveu. Mas vocês podem falar entre vocês, que felizmente, a gente realmente está formando uma comunidade online. Tem gente bem séria assistindo sempre por aqui, né? E é bem legal isso. O Gilberto Alves Barbosa, Barbosa, diz bom dia. A Elaine Porcinelli, diz bom dia também. A Zeli Coutinho Teixeira, bom dia, Maria Silvia. Bom dia a todos que aqui se encontram conectados nessa energia de amor incondicional. Amor incondicional é treino. É muito difícil, tá, gente? Então, quando os mestres falam de amor incondicional, eles falam da gente amar até aqueles que nos desagradam, né? E isso não é fácil, não. De jeito nenhum. É muito difícil a gente amar aqueles que nos desagradam. É muito difícil a gente se conectar com a energia do amor quando nós estamos cansados, quando a gente está aflito por algum problema, alguma situação, quando a gente está se sentindo menosprezado de alguma forma. Então, amar quem não nos ama não é brincadeira, né? Mas é um exercício que é possível também. Vamos ver se alguém colocou alguma questão aqui. A Cristina Carla Vieira Leal diz assim. Sou de BH e acabei de assistir a terceira aula do minicurso. Que coisa linda! Fiz a meditação da chama rosa e me debulhei em lágrimas. Sou infinitamente grata. Cristina Leal, muito amor pra você, tá, querida? E realmente o minicurso, ele foi feito no meu espaço aqui em São Paulo e houve uma preparação espiritual muito forte pro minicurso. E aquilo transpassa, né? A gente, você veja que, como é a questão da energia, né? Como o amor é uma energia que ele pode nos preencher e que ele não deve nunca nos faltar. Quando a gente está numa sintonia de amor ou, enfim, uma sintonia de luz, o que acontece é que o nosso corpo, o nosso rosto, os nossos olhos, eles exalam isso. Então não adianta você pensar uma coisa e você falar outra. Porque as pessoas percebem, principalmente as pessoas que são um pouco mais sensíveis, elas percebem. Teve um dia aqui, uns dias atrás, eu estava bem triste com uma história com a minha filha, eu tenho uma filha adolescente, né? E, lógico, que criar filho não é um mar de rosas. Quem tem filho sabe, né? Que a gente, um dia está mais bonito, outro dia está mais difícil, um dia você está brigando, você quer ensinar teu filho, você tem obrigação disso, né? Pai e mãe têm obrigação de ensinar, de educar. E nem sempre é uma tarefa fácil, porque o filho nasce com toda a herança genética do nosso bem e do nosso mal, né? Se ele é nosso filho, ele veio na nossa vibração, com todas as nossas questões. Isso é passado. Eu sempre brinco com as pessoas, quando eu converso, eu falo assim, olha, a gente herda dos nossos pais, não apenas a cor dos olhos, o tipo físico, né? Sou loira, sou morena, sou negro. Enfim, eu herdo de pai e mãe o caráter, a personalidade, a energia, a vibração. A gente veio daquele núcleo familiar. A gente veio daquela vibração. E aquele núcleo familiar, ele tem o bom e ele tem o ruim. Ele tem as coisas que estão, vamos dizer, em equilíbrio, em harmonia, em inteligência, amor, assim como a gente tem no nosso núcleo familiar, os desafetos, as raivas, as brigas dos nossos ancestrais, que a gente carrega com a gente, consciente ou inconsciente. E aí eu estava triste nesse dia, passei uns dias meio triste, eu não deixo de perder o meu foco no meu caminho espiritual, naquilo que eu faço, nas minhas meditações, eu nunca deixo de fazer isso. E é uma coisa que eu sugiro que vocês também, dentro da caminhada de vocês, que vocês também fiquem muito fortes nisso, tá? Muito fortes nesse compromisso com você mesmo. Mas eu estava triste. E aí umas duas ou três pessoas aqui no live, eu falando do tema, elas sentiram essa tristeza, me mandaram mensagens perguntadas assim, nossa, você está triste? Sabe? Então as pessoas percebem a nossa emanação de energia. E as pessoas, elas percebem o nosso sentimento, tanto positivo, quanto pensamento negativo. E o amor também é assim, que é a energia de hoje, que é o que eu estou falando hoje pra vocês. A gente percebe quando há amor. E essa vibração, esse suporte do amor, que é o que eu sugeri como tema hoje pra vocês, é assim, a gente tem que suportar principalmente quem está do nosso lado, principalmente a nossa família. E é suportar, como eu, que tenho um filho adolescente que precisa de ajuda, é suportar esse filho com palavras, com energia, com força, com atitude, com mudança de comportamento. normalmente uma situação familiar, ela não exige de você aquele amor só que você vai abraçar e beijar a pessoa. Isso é parte do amor. Às vezes, suportar o outro, suportar realmente o outro, é você ter a energia de mudar alguma coisa e algum jeito que você está agindo e que o outro está agindo. É dar suporte pra aquela vibração de amor pra ela vir na tua vida. Isso não é tão fácil, a gente tem que estar muito dentro da gente, com muita luz dentro de nós, com muita vibração positiva, senão a gente não dá suporte pra ninguém nem pra gente mesma. Então, suportar não é só ficar com raiva, eu suporto o fulano, sabe assim? Tem gente que fala isso, ai, estou suportando, ai, Deus, suporto minha cunhada. Né? Relacionamentos, suporto da minha sogra, ai, que saco, né? Mas eu suporto. Isso é um suporte cheio de raiva. E a gente aqui está falando de um suportar o outro, de dar energia pra que aquela outra pessoa, opa, faça um upgrade nela mesma, dá luz, né? Se você tem um filho, às vezes, você fica assim, ai, meu Deus, vou ter que aguentar, né? Vou ter que cuidar, vou ter que não sei o quê. Então, você vai com peso. Isso é humano, isso é normal, mas a gente tem que olhar o que a gente sente e melhorar o que nós sentimos. Nós estamos aqui, nesta vida, para melhorar o que somos, pra dar um upgrade em nós mesmos. É pra isso que a gente encarnou. É pra isso que você que está aí, encarnou. você encarnou pra ser um ser humano melhor do que você é. A gente nunca está pronto. A gente encarnou pra crescer, pra ser mais bonito, pra ser mais luz. E esse crescimento é possível através do trabalho íntimo, de você se dedicar a você mesmo, a sua vida. se você tem um sonho, você tem que acreditar nesse sonho, não só como um sonho, ah, um sonho distante, mas como algo que você trabalha pra aquilo se manifestar. nós temos que trabalhar na nossa energia, na nossa vida, na nossa luz, na nossa consciência, aprender coisas pra manifestar aquilo que nós acreditamos. Seja o que for que você acredite, você tem que, né, botar muita luz aí pra que as coisas aconteçam. Porque se a gente não põe essa luz, quem vai pôr? Vamos ver se eu pego mais alguém aqui. A Vanessa Santos me diz assim, me sinto muito só, moro fora do Brasil há uns sete anos, como posso mudar esse quadro de sentir solidão? Moro eu e a minha gatinha. Bom, com certeza a tua gatinha te ama, né, amiga? Então, você já não está tão só, você tem uma amparadora aí do seu lado. Eu acho que os gatos, os nossos bichos, eles são como anjos à guarda na nossa vida, né? Eu atualmente tenho dois, meus queridos, o Fred e o Onyx. Vocês às vezes veem eles passando por aqui, né? Mas, sobre esse sentimento de solidão, sabe, eu acho que a gente tem que buscar entender o que que o divino, o que que o seu Deus interno está te ensinando, que a vida está te ensinando, colocando você sozinha. Porque você não foi colocada aí nesse lugar longe do Brasil, enfim, por alguém, né? Não teve uma mão e falou assim, agora você vai ficar aquela coisa de contos de fadas, né? Então, a Rapunzel vai ser colocada na torre e vai ficar ali sozinha e todos os dias vem a bruxa amar para trazer o alimento para ela que entre essa Rapunzel e a bruxa existe um sentimento ambíguo de amor e codependência, né? Porque a bruxa também depende da Rapunzel, a Rapunzel depende da bruxa. Enfim, e aí qual é o simbolismo dessa história que aliás era uma história linda, né? É uma história linda e eu tinha um livro assim, deste tamanho que meu pai deu para nós, para mim, para minha irmã e era um livro lindo da Rapunzel, assim, quando eu lembro disso até me emociona. E esse livro tinha Rapunzel e a grande moral da história da Rapunzel era que ela, ao longo dos anos, o cabelo dela foi crescendo e ela fazia todos os dias uma trança naquele cabelo. Minha irmã Beatriz, a gente lia, eu e ela, né? Esse livro e aí esse, o cabelo dela foi crescendo, crescendo, crescendo e um dia um príncipe ele vê aquela torre e ele fica pensando assim, uau, quem está lá? O que acontece lá? E aí ele começa a vigiar aquela torre porque ele percebe que há um movimento ali e ele vê a bruxa chegando lá e a bruxa falava assim, Rapunzel, jogue-me suas tranças e ela subia pelas tranças da Rapunzel e chegava até onde a menina estava. E aí o príncipe um dia ele chega ali naquele lugar onde ela está e ele fala assim, Rapunzel, jogue-me suas tranças e ele é que sobe. E aí ele vai e liberta a Rapunzel, né? E aí tem toda a história e qual a moral dessa história? Que a Rapunzel tem que deixar crescer as suas tranças. Que você, Ana, você que está aí no exterior sozinha precisa trabalhar a sua luz, deixar crescer a sua luz. Os cabelos sempre foram usados na mitologia em vários símbolos, tá? Como força e como poder. Vocês já leram Sansão e Dalila? Mesma história, né? Aquele cara tinha que deixar o cabelo compridão. Eu aqui deixo meu cabelão porque eu gosto dele. Já tem anos que eu tenho ele comprido e eu gosto do meu cabelo. Mas é um símbolo de poder, tá? O cabelo é um símbolo de poder. E nesse caso da Rapunzel, ele está falando de crescimento. Que é importante crescer. E aí, não é crescer os cabelos, é crescer a força. Então, às vezes, a solidão ela está na nossa vida para que a gente possa crescer a nossa energia espiritual. e esse crescimento da energia espiritual se faz através do nosso próprio crescimento intelectual, mental, exercícios, meditações, né? São as coisas que a gente tem que fazer. Então, você que está aí, você procure avançar nisso tudo, ok? Procure melhorar tudo isso que você está vivendo. Procure meditar, meu amor. Procure. As meditações vão ajudar muito, eu tenho certeza. Porque elas vão começar a mudar o seu estado de consciência. Elas vão começar a mudar a energia que está dentro de você. Então, tudo isso é crescimento. Tudo isso é crescimento. E aí, você deixa de estar sozinha. E eu desejo que você não apenas encontre um amor, um parceiro, alguém para você amar muito, de repente, para você constituir uma família, mas que você encontre você mesmo. Vamos fazer uma meditação juntos aqui? Vamos trabalhar nossa energia? Só vou falar da Olívia Anjos que coloca aqui, ó. Sou de São Paulo, outro dia comentei aqui da dificuldade da minha filha dormir, que estava muito cansada e estressada. Então, meu esposo começou a ajudar à noite também. Eu faço preces todos os dias antes dela dormir, peço ao bondoso pai que alivie as perturbações do sono. Depois que ela dorme, mando amor para ela, para o espírito dela e que não seja perturbado. Agora, ela dorme a noite toda. Você veja que isso é muito verdade, né? Quando a gente faz as orações, quando a gente faz as meditações, quando a gente entra numa sintonia e, de repente, marido e mulher rezando junto, né? Que bonito, oferecendo amor para essa criança, com certeza, ela vai receber tudo isso e ela vai melhorar. Então, esse programa que eu estou fazendo aqui com vocês ao vivo, tem esse mesmo objetivo. Eu sinto hoje que os mestres, eles querem que a gente pegue na mão da pessoa e fale, ó, vem cá, vem cá, que existe o mundo de luz. Existe uma energia de luz, existe um amor para cada pessoa. Então, agora, você que está comigo, respira fundo, solta o ar, libera a energia que está presa aí no coração, respire, solta, mais uma vez, respire, 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 e agora imagine, do seu coração, uma grande luz, vermelha e dourada, cor do rubi dourado, expandindo do seu coração. E aí, todo o peso da falta de amor que possa existir em você, nesse momento, você mesmo vai tirando como se fossem espinhos. Você tira as dores do coração, uma a uma. Retire as dores do coração. Essa também é uma reforma íntima, retire as dores do coração. Respire e solte. Se você lembrar de alguém, se você lembrar de seu marido, do seu filho, do seu pai, alguém do seu trabalho, tire como se você tirasse espinhos do seu coração. Tire as dores. Respire e solte. libera a energia, libera a vibração. E agora veja, imagine que essa luz rubi dourado, que esse dourado se espalha para fora do seu corpo. esse dourado se espalha para todos os lugares que estão em você e que você é um ser de luz, conectado com a sua luz, vibrando luz para onde você for e onde você tocar. Eu sou a luz do eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu faço agora a conexão com os mestres ascensionados, senhores amados dos sete raios. eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Respire e solte. Eu estou conectado à fonte universal, ao divino. Eu sou luz, eu sou amor. respire e solte. Essa é a energia da chama rubi dourada. É essa vibração que vai conectar você e que você vai se conectar a ela. Então, se você quiser conhecer quem são os mestres da fraternidade branca, quem são esses mentores, quem são esses seres de luz que estão cuidando da gente. Acessa o mini curso e veja aí quem são eles. O valor desse mini curso está subsidiado, tá gente? É o valor de um bom livro. Então, é um investimento que você faz para você conhecer melhor essa energia. e aí vou ver mais um pouquinho quem está aqui e a gente vai logo mais se despedindo. Quem não assistiu o vídeo completo, ele está no canal do YouTube, tá? E você pode ir lá, você pode compartilhar esse vídeo depois que acabou aqui no Facebook, você pode compartilhar, você pode acessar tudo isso e você vai poder ver o vídeo inteiro, pensar naquilo que eu falei, ver o que tem sintonia com você, tá? Praticar as meditações, tem muitas histórias aqui, as pessoas querendo muitas informações e nós vamos passando tudo isso para vocês. Quem chegou agora, quem não conhece ainda, que gostou de ouvir essas palavras, a gente está doando, oferecendo gratuitamente as meditações. Então, aqui na timeline, o Guilherme postou para vocês o link para vocês acessarem e receberem a meditação. Amanhã, eu vou falar de um tema muito interessante em sintonia com a chama violeta, amanhã às 10 horas da manhã, tá? Marca aí na sua agenda que eu vou falar, eu vou explicar um pouco o que é uma reforma íntima, mas a reforma íntima em sintonia com os mestres da Fraternidade Branca. Eu vou explicar o que cada um dos mestres espera de nós. Então, é um tema interessante, é um tema que vai te ajudar nesse teu caminho espiritual, nesse teu caminho de se dar bem com as pessoas, se dar bem com a vida e se dar bem com você mesmo. Um beijo para você, uma ótima sexta-feira, que você seja muito feliz na tua vida e aqui eu me despeço saudando Deus em você. Namastê. Tchau. 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 Tchau.